Música Paulo Delmar Marquesi, eu sou de Cariacica, Espírito Santo Eu no dia 3 de abril deste ano, num domingo, estava rezando e participando da missa pela televisão Eu e minha esposa sentado no sofá da sala Quando o Padre Robson terminou a missa e deu a bênção Eu tive um mal súbito e parei de respirar e meu coração parou de bater E minha esposa num ato do Divino Pai Eterno Ela teve o desprendimento de fazer respiração boca a boca E de fazer massagem no meu peito Gritar para minha filha para pedir socorro ao meu irmão O mesmo trouxe um carro e me levaram para o hospital Lá todos os procedimentos foram feitos Inclusive três choques eu tive E aí eu voltei e graças a Deus hoje eu estou aqui Fiquei aproximadamente 20 minutos sem respirar e sem meu coração bater E uma graça do Divino Pai Eterno Porque naquele momento que eu estava sendo ainda atendido lá no hospital A minha esposa e minha mãe ajoelharam na porta do pronto-socorro E pediram ao Divino Pai Eterno para que não deixasse eu morrer E eu recebi essa grande graça E hoje estou aqui na casa do Divino Pai Eterno Para louvá-lo e agradecer e abendizê-lo Obrigado 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 Obrigado